salve galera boa tarde a todos bom dia boa noite mais um vídeo do canal é ontem não gravei porque eu tive que sair para resolver uns probleminhas problema não resolver questões de casa meio que problema é uma coisa muito difícil a gente tem e hoje eu preparei esse vídeo aqui ó muito especial feijão tropeiro frango frito arroz parbolizado esse frango aqui era assado só que eu comprei aí a pessoa falou que ele tava também assado aí eu terminei de fritar mas tá muito gostoso e ganhou desconto no frango aí gente eu queria agradecer a vocês aqui pelo carinho queria agradecer a deus também pela saúde e vida que eles têm ele tem nos dado hoje eu gravei aqui no meu estúdiozinho na parede porque não dá para ir lá fora por alguns motivos que tá acontecendo na cidade eu não quero ficar muito lá fora assim quero ficar aqui no meu cantinho vivendo a minha vida mas eu não vou parar de gravar e amanhã se deus der vida e saúde eu vou ver se eu faço uma macarronada alguma coisa assim diferente também hoje é dia das mães é mas eu não comemoro dia das mães é uma coisa particular minha amo minha mãe minha mãe tá super presente na minha vida como todos sabem mas eu tenho amigos que tem mãe que já se foram e eu vejo como eles ficam triste no dia de hoje então eu não quero que o dia dia das mães um dia eu não sei se isso vai acontecer ou se pode ser o contrário deus é quem sabe mas se um dia eu ficar sem minha mãe no dia de hoje eu vou viver um dia comum como qualquer outro jamais eu vou ficar deprimido pelos cantos porque para mim dia das mães é todo santo dia então assim sempre eu me esforço para ligar para ela quando eu não posso ir lá sempre eu me esforço para ir lá na casa dela o celular é ricardo me dá o carro do o cabo do carregador aqui por favor para a gente meu celular deu sinal aqui que vai descarregar e pronto gente já botei o cabo do celular aqui então como eu tava falando eu não comemoro dia das mães tá porque é isso eu eu hoje eu tenho uns quatro cinco amigos que estão tudo deprimido porque não tem mais as suas mães então dia das mães para mim é todo dia 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 dos pais todo dia dia do amigo é todo dia é só a gente lembrar da pessoa tá bom e minha mãe sabe disso viu sempre soube e hoje lá na casa dela é lasanha e olha que amanhã deixa um pedacinho que eu vou passar lá de manhã a gente tem umas pessoas aí no canal seguidores me pediu para contar a história da minha infância e e aí e aí e mais para meu prato Já teve uma seguidora que já falou Que antes de eu gravar pra mostrar o prato E eu toda vez esqueço Ah, gente, minha infância É Foi uma infância normal Regada de brincadeira Eu sempre fui menino bom Se eu gostar de ter amizade Sempre Com dona de casa Com mulheres com De 80, 90 anos Tinha uma mulher Muito gente boa Dona Maria Maria José Deus a tenha Mulher maravilhosa Eu trago uma consideração muito grande por ela Pela família dela até hoje Eu tenho aqui Duas xícaras que ela me deu em vida No ano de 99 Em janeiro de 99 Parece que ela morreu nesse mesmo ano Aí Eu ia pra casa dela Uma casa de pau a pique Naquele tempo não é igual hoje Que tudo é de bloco Eu tinha muita amizade com a dona Maria Muita mesmo A dona Maria é uma pessoa No dia da morte dela Quase não acreditei Eu ia pra escola Época de caju Eu ia tirar caju com os meninos Quando eu era criança Eu era muito noveleiro Eu assistia a novela num dia No outro dia Eu queria reproduzir a cena da novela A novela A viagem mesmo Eu ia pro Mato chegar Ficava olhando pra cima Assim Ficava aquela cara de demente Fingindo Que eu tava no céu Vocês lembram De Nair e Otávio Ficava olhando pra cima Marrabanho de Maré Muito banho de Maré Muito banho de Maré Foi nesses banho de Maré Que eu comecei a saber O que era mundo Aqueles mundos Ficava tomando banho de Maré Já com 14 anos Era magro Magro Parecendo a sardinha feita Ah Eu engordei Sabe por quê? Não emagreci mais No caso Eu engordei Gente Em 98 Eu tive um acidente Em bicicleta Um rapaz de moto Me atipelou Quebrei a cravicula Eu fui pra Itabuna Aí eu chego lá O médico me deu Duas vidrinhas De um remédio rosa Diz que era pra auxiliar Na colação Lá do osso Eu bebei algo Aqui na minha garrafinha De vidro De vidro? Vidro não Olha gente Aqui é a minha garrafa Muitos vão falar Nossa que nojo Nada a ver Eu bebo aqui Eu lavo Tá tudo limpinho Mas visita A gente põe água Em outro lugar Que é garrafa também Então Eu fui pra Itabuna Tomei esse remédio Depois disso Eu não emagreci mais Sempre fui gordão Eu sempre gostei De estudar Eu era o melhor Da classe Uma vez Uma professora De inglês Ela mora aqui Na minha cidade Não vou falar o nome Mas ela mora aqui Eu era tão Aplicado Na escola Que os outros Colegas começaram A bagunçar Tanto Que ela não conseguiu Dar aula E eu tava Tanto querendo estudar Eu gritei Silêncio Por favor A professora Me deu uma Que eu nunca vou esquecer Ela disse assim Olha aqui Quem manda Sou eu Não é você Que tem que mandar Ninguém fazer silêncio Não Tá bom Se é da peste Aí pronto Eu fiz tudo Até a 8ª série E digo pra vocês Não me arrependo não Tá Não tô incentivando Ninguém não Mas eu tenho Minha profissão Sei falar Sei andar Tá boa comida Ricardo Na maré Tinha uns Caranguejinho Uma trovoada Ela gostava De pegar Pra fazer Um queca Não dizia Que fazia mal Eu sempre comia Nunca fazia mal Tinha andada De caranguejo Não tinha pulmão Que pegar caranguejo Quem de vocês Já esteve no mangue Tinha A andada De pata-choca Era o gaiamum Quem sabe O que é gaiamum A gente fazia A lanterna Com a lata de óleo Furava um buraco Embaixo Botava uma vela Acesa E saia com um arame Clariano Pra pegar As pata-choca Hoje em dia Ninguém pega mais Que é lei Antigamente Ninguém entendia Mas não pode pegar As fêmeas Senão os animais Entram em extinção Mas antigamente Pegavam A noite de lua Cheia Não saia Na beira Da estrada Atrás de pata-choca Tá vendo Engraçado Né É tipo Um caranguejo azul E o povo Chama de pata-choca Não sei porquê Quem souber Disse aí Me fala Gente ela é muito bom Aquela época Que não volta mais A gente ia pro mato Atrás de araçá Ia pegar a bitanga Esquentar os outros Então gente Essa foi a minha infância Apanhei pouco Tanto do meu pai Como da minha mãe Vou dizer pra vocês Que eles me batiam Muita mentira Mas também Quando a velha Me pegava Maria É um tato Se pode Felegoso Delícia Aí na hora Que a gente ia tomar café Mãe fazia Esse no tempo de criança Vamos fazer Bolo De um salinho Pra gente levar Pra escola Tapioca com coco Tapioca com coco É uma tapioca Torrada Com coco E açúcar Muito bom Minha mãe A mãe fazia Botava na manteiga A gente levava Pra na hora Da merenda Que antigamente Nem sempre Tinha merenda Escolar Havia tempo Que não tinha Essa foi Minha história Tá De infância Tem muita coisa Nem tudo é interessante Né Tem muita coisa Sabe O que faltou Aqui Uma maionese Bem moladinha Com maçã Tá Gente Hoje Eu com 33 anos Vai me dar saudade Sabia Uma tempra De criança A gente podia Ficar na rua Até Meia noite Não acontecia Nada Quando minha mãe Me chamava Pra dormir Falava Natan Eu podia ir de boa Mas quando ela gritava Natan Não Aí eu podia Já Esperar Pera Alguma coisa Aí Eu ia com medo Então Então gente Esse foi mais um vídeo Essa historinha Simples Mas é a verdade Não posso aumentar Nunca fui Nunca teve mais nada Além disso Minha infância Foi sempre assim Espero que vocês Tenham gostado E amanhã Eu vou ver O que eu vou fazer Pro vídeo de vocês E ver outra história Porque vocês gostam De história Deus abençoe a todos Um bom domingo